O que atende lá de gina, o luande, o que atende lá de gina O que atende lá de gina, o luande, o que atende lá de gina O que atende lá de gina, o que atende lá de gina, o que atende lá de gina O que atende lá de gina, o luande, 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 o que Catê, tem ganga lá de gina, ô Luanda 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 Catê, tem ganga lá de gina, ô Luanda